Oh, quero que sejas meu Pai na fé, que me tome em Teus braços junto a Jesus, que me protejas quando eu tiver medo, que me encorages a prosseguir, que me dê segurança, com a tua mão forte amparar. Sejas meu Pai e afague em Teu coração. Sejas meu Pai para que eu durma tranquilo e não me sinta só. Sejas meu Pai e em Te posso confiar. Sejas meu Pai e contigo estou cego. Tua casa é meu lar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. 26º dia de formação e o tema de hoje, vamos abrir aqui, a enfermidade e o sofrimento redentor. Você sofre? Tem algum sofrimento aí na sua vida? Então essa formação é para você, para mim também. Então já abre aí o seu livro na página 260 do nosso livro e já deixa o seu like também nessa formação, que é para nos ajudar, para nos dar um apoio aí, nos ajudar na evangelização, tá bom? Então vamos começar aqui nossa formação. Página 260, uma frase de São José Maria Escrivá. Se fraquejarmos, acudiremos ao amor de Santa Maria, Mestra de oração e a São José, nosso Pai e Senhor, a quem tanto veneramos, que foi quem neste mundo mais conviveu com a Mãe de Deus e depois de Santa Maria com seu Filho Divino. Então, se fraquejarmos, temos aí a quem recorrer. Temos Nossa Senhora, temos São José, na certeza de que eles apresentarão as nossas fraquezas e elas serão transformadas em fortaleza. Olha que graça isso, né? Então vamos lá. Quantas fraquezas temos, a começar pelo pecado, que gerou em nós enfermidades, sofrimentos e a morte. Precisamos sempre do auxílio do céu, do amparo de Nossa Senhora, do socorro de São José, para carregarmos nossa cruz, unidos a Jesus até o fim. A partir deste pensamento, o catecismo nos diz, a doença e o sofrimento estiveram sempre entre os problemas mais graves que afligem a vida humana. Na doença, o homem experimenta a sua incapacidade, os seus limites, a sua finitude. Qualquer enfermidade pode fazer-nos entrever a morte, diz o parágrafo 15.00 do catecismo da igreja. E olha que forte isso, né? A doença e o sofrimento, eles sempre estiveram presentes na vida humana. Começamos a receber estes sofrimentos pelo pecado. Então, quando Deus pensou a humanidade, Ele nos pensou no paraíso. Deus não criou o sofrimento, né? Não foi Deus quem fez o sofrimento, Deus não tem prazer com a nossa morte. Isso foi decorrente do pecado, isso é bíblico, está em sabedoria no capítulo 1. Não foi Deus quem criou a morte. Então, pecamos, nossos primeiros pais pecaram. A partir do pecado, entrou no mundo a doença, a guerra, a fome, a miséria. A partir do pecado, entrou no mundo as enfermidades, a morte, toda forma de sofrimento. Tudo isso que nos faz sofrer. Então, tem gente que culpa Deus, fala, ai, Deus, a gente fala que Deus existe, mas Deus não está nem aí. Deus finge que não está vendo a gente sofrer. Deus não faz nada, Deus não ama, né? Deus manda sofrimento pra nós. Não, não é bem isso. O sofrimento é consequência do pecado. E Ele faz parte da vida humana, né? Então, na doença, olha que forte isso, o homem, ele experimenta a sua incapacidade, os seus limites e a sua finitude. A nossa vida aqui, ela tem um fim. E é muito importante a gente ter consciência disso, de que nós somos incapazes. Nós não somos capazes de todas as coisas. Gente, só Deus é capaz de tudo. Porque Deus é todo poderoso, nós não somos. Nós temos limites. Temos limitações. Seja limitação por conta da idade. Seja limitação pelo peso, pela forma física. Seja limitação decorrente de uma deficiência, de uma doença. Agora, nós temos várias limitações. Temos vários limites a superar. E a finitude. Então, eu digo assim, é importante a gente se lembrar que a nossa vida, ela passa e ela está passando. Sabe por quê? Porque nós vamos retardando, nós vamos deixando pra depois a nossa conversão. Quando nós pensamos que nós somos eternos, a gente vai empurrando a vida com a barriga. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é assim a musiquinha? Então, a gente vai empurrando a vida com a barriga. Então, é importante ter consciência. A vida está passando. E quanto tempo eu tenho? Não sei. Quanto tempo eu tenho pra buscar a conversão? Não sei. Deus é quem sabe, né? Depois, o parágrafo 1501 diz. A doença pode levar à angústia ao fechar-se em si mesmo. E até, por vezes, ao desespero e à revolta contra Deus. Quantas pessoas aí, diante da enfermidade, né? Se revoltam contra Deus. Entram em desespero. Pensam que não tem mais saída. Que já não tem mais jeito. Se angustiam. Mas também pode tornar uma pessoa mais amadurecida. Ajudá-la a discernir na sua vida o que não é essencial para se voltar ao que é. Para se voltar para o que é essencial. Muitas vezes, a doença leva a busca de Deus a um regresso a Ele. Isso é muito forte, muito bonito, né? E aqui tem uma pergunta que diz. Por que Deus permite a doença, o sofrimento e a morte? Por quê? Por que Ele permite? Não foi Ele quem criou. Ele não podia simplesmente anular tudo isso? Por que Deus permite a doença, o sofrimento e a morte? Muitos fazem essa pergunta e nem sempre conseguem encontrar a resposta. Deus não apenas permitiu o sofrimento e a morte. Mas Ele próprio experimentou em sua carne. Deus experimentou em sua carne as nossas dores e aflições. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e chagado nos trouxe a salvação. Portanto, o sofrimento não é em vão. Ele tem uma graça de salvação para aqueles que aprenderem a unir suas dores às dores de Cristo. Gente, isso é muito forte. Nós não estamos falando de um Deus que está lá longe, olhando a nossa dor e o nosso sofrimento. E um Deus que não está nem aí para nós. Um Deus que não se importa. Está sofrendo? Estou nem aí. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus chagado. O nosso Deus é o Deus crucificado. É um Deus que se fez homem. Que assumiu a nossa matéria. Que foi ferido no corpo. Que experimentou a angústia. Que experimentou a solidão que é própria do ser humano. Que experimentou as enfermidades. Tomou sobre si a nossa enfermidade. Que experimentou o desprezo. Que foi humilhado. Foi rejeitado. Gente, os sofrimentos que Cristo passou, ninguém passou nesse mundo. Ah, irmã, mas eu conheço muita gente que passou sofrimentos terríveis. Igual Jesus não. Igual Jesus não. Sabe por quê? Sobretudo porque Jesus, ele não merecia tudo isso. É um Deus que nos ama, que veio nos salvar. Eu e você, por mais que a gente sofra alguma coisa. Nós merecemos o nosso sofrimento. Porque a gente peca. Gente, o nosso pecado nos faz merecer o inferno. Que dirá o sofrimento. Jesus não mereceu. E Jesus assumiu e viveu tudo isso. Então, nós não estamos aqui falando de um Deus distante. De um Deus indiferente. De um Deus que não está nem aí para nós. De um Deus que está nos punindo. De um Deus que está brincando conosco. Não, isso não é verdade. O nosso Deus conhece a nossa dor. Conhece as nossas dificuldades. Conhece o nosso sofrimento. E o Catecismo no parágrafo 1502 diz assim. O homem do Antigo Testamento vive a doença à face de Deus. É diante de Deus que desafoga o seu lamento pela doença que lhe sobreveio. E é dele, Senhor da vida e da morte, que implora a cura. Ele implora a sua cura. A doença torna-se caminho de conversão. Que forte. E o perdão de Deus dá início à cura. Olha o que o Catecismo está dizendo. A doença torna-se caminho de conversão. E o perdão de Deus dá início à cura. Israel faz a experiência de que a doença está de modo misterioso. Ligada ao pecado e à morte. E de que a fidelidade a Deus em conformidade com a sua lei restitui a vida. Porque eu, Senhor, é que sou o teu médico. O profeta entrevê que o sofrimento pode ter também um sentido redentor. Pelos pecados dos outros. Finalmente, Isaías anuncia que Deus fará vir para Sião um tempo em que perdoará todas as faltas e curará todas as doenças. Gente, isso aqui é muito lindo. Quando eu li aqui o parágrafo 1515. Falou assim que muitos se angustiam, se desesperam, se revoltam contra Deus. Mas também a doença pode ajudar a pessoa a amadurecer. A discernir na sua vida o que não é essencial para se voltar para o que é essencial. Quantas pessoas, eu dei a formação sobre trabalho, quantas pessoas passam a vida achando que o trabalho é a coisa mais importante que tem. De repente essa pessoa fica doente e ela consegue discernir a importância da sua família, a importância do descanso, a importância do lazer, a importância das paradas, de parar um pouco. Como que ela aprendeu isso? Como que ela fez esse discernimento? Através da dor, através da doença, através do sofrimento. A pessoa amadurece. Gente, como que uma doença nos faz amadurecer? Seja uma doença nossa. Seja uma doença de alguém que a gente ame. A doença nos faz crescer, nos faz amadurecer. A doença se bem vivida. Porque ela também pode nos conduzir a angústia, ao desespero e à revolta contra Deus. Quando a gente não voltou mais na igreja, ai, Deus levou meu pai, não vou nunca mais falar com Deus, Deus é ruim. Deus matou minha mãe, não quero mais saber de Deus. Isso é revolta contra Deus. Não foi Deus que matou pai, mãe, que matou as pessoas que nós amamos. O problema é que a gente não confia esse desespero. Aquilo é justamente a nossa falta de confiança. Nós não colocamos, muitas vezes, a nossa confiança em Deus. Precisamos confiar nele, para não nos fecharmos em nós, nos enchermos de angústia, de desespero e de revolta. E aí, aqui está falando da importância mesmo da conversão. Gente, quantas pessoas, eu conheço, eu ouvi história, que estavam no pecado e, de repente, enfrentaram uma enfermidade, lhes fez parar, olhar a vida e falar, eu vou morrer. E eu vou morrer assim? E aí, o que eu vou fazer? Vou procurar Deus, vou rezar, vou procurar o perdão, vou confessar. E pessoas mudaram de vida, se converteram. Por quê? Porque se deram conta de que doentes estavam mais perto da morte. Porque se deram conta de que a vida aqui, ela tem fim, e a gente se esquece disso. Nós nos esquecemos que a vida aqui vai passar. Hoje, você é jovem. Talvez você pense que vai morrer lá, na sua, bem idoso, bem idosa, mas não, não sabemos. Quantos morrem de acidente? Quantos morrem de alguma doença que vem cedo? Não tem idade para ficar doente, gente? Precisamos estar atentos, com o olhar voltados para Deus. Vivendo a doença diante de Deus, se a nossa doença não for vivida diante de Deus, a gente vai cair. Lembra? Desespero, angústia, revolta contra Deus, fechamento, aquela coisa toda. Para não cairmos em tudo isso que é ruim, precisamos viver a nossa doença diante de Deus. Então, ela se torna um caminho de conversão. Quantas pessoas, após enfrentar uma enfermidade, tocaram a brevidade da vida, viram que a vida é breve, e fizeram uma profunda experiência de conversão. Quantos não pensavam no que viria depois da morte, e por isso viviam de qualquer jeito, e passando pela enfermidade, deram-se conta de que algo os esperava, e que não poderiam morrer de qualquer forma. Gente, tem muita gente que pensa que não tem nada depois da morte, por isso vive de qualquer jeito. Aí vem uma doença, essa pessoa começa a meditar sobre a vida, começa a pensar que está perto de morrer, e começa a se dar conta, será mesmo que não tem nada depois? E se é verdade que existe inferno e eu estiver indo para lá? E se é verdade que tem céu e eu estou perdendo essa graça do céu? E essa pessoa ali, naqueles últimos momentos, se ela se abrir, ela vai experimentar uma profunda conversão, que vai lhe dar a graça da salvação. A enfermidade nos chacoalha, nos tira da inércia, do comodismo, e exige de nós atitudes diante da vida. Olha isso, nos chacoalha, preparando-nos para a morte. Ela é, portanto, uma graça em vista da vida eterna. O sofrimento, a doença, gente, são graças em vista da vida eterna, pois se bem vivida, gera conversão. O problema é que a gente só olha para essa vida aqui, a gente se esquece que tem uma vida depois daqui. E a gente, muitas vezes, irmãos, nós queremos viver o paraíso aqui. A gente se esquece que tem um céu esperando por nós. A gente se esquece que a felicidade eterna não é aqui, é lá, é depois. Aqui nós passaremos por tribulações, nós passaremos por sofrimentos, nós carregaremos cruzes e faz parte da vida. Porque aqui é a prova, é carregar a cruz, lá é o prêmio, não é aqui. Mas como podemos viver bem algo que tanto nos faz sofrer? Unindo-nos aos sofrimentos de Cristo na cruz. Unindo-nos ao sofrimento de Cristo na cruz. Como é possível viver a doença diante de Deus? Como é possível viver bem um tempo de enfermidade? Unindo-nos aos sofrimentos de Cristo na cruz. Gente, já visitei doentes que estavam entregues, tranquilos, confiando na vontade de Deus, com sofrimentos muito fortes. Mas tranquilos. Olha, irmão, estou sofrendo, mas louvado seja Deus. Estou sofrendo, irmã. Mas não é nem um pouquinho do que Jesus sofreu. Gente, você escutar isso de uma pessoa que está sofrendo muito, por exemplo, numa fase terminal de câncer, não é fácil, não. Emociona a gente, a pessoa está ali, se desmanchando por dentro de câncer, o câncer corroendo tudo, e a pessoa falar assim, Jesus sofreu mais. Ela reconhecer isso. Eu uno, eu oferto o meu sofrimento ao sofrimento de Jesus. E aquela pessoa está em paz, está tranquila. Ela sabe que ela está caminhando para a morte, mas ela está unida a Deus, porque ela já ofertou, ela já entregou tudo a Deus. Agora, como que é triste quando você vai visitar um doente, você vai ver uma pessoa doente, e ela está espraguejando, e ela está reclamando, e ela briga com Deus, e ela briga com os outros, e ela briga com quem está cuidando dela, e ela briga com quem vai visitar, e ela reclama de tudo, e essa pessoa está revoltada, e ela não quer saber, e ela reclama, ela quer levantar, ela não aceita a situação, não aceita que vai morrer. Meu Deus, é desesperador. Você fala, Jesus, misericórdia, cura essa alma. Gente, o que mais precisa de cura em nós, mais do que o corpo, é a nossa alma. Nós podemos ser curados nesta vida, mas a gente vai, seja do que for, nós vamos morrer, ninguém vai sair daqui isento da morte. Nós vamos morrer. Você pode ser curado de uma doença, e morrer de outra. Você pode ser curado de uma doença, e morrer de acidente. Mas nós vamos morrer. Não adianta a gente não querer sofrer aqui. Agora, precisamos desejar, acima de tudo, a cura da nossa alma. A nossa alma que é egoísta, a nossa alma que é mesquinha. O nosso coração que não sabe amar, que não sabe perdoar, que guarda rancor, há não sei quantos anos, guarda a mágoa de uma pessoa. Talvez até a doença venha da mágoa que a pessoa está guardando. Venha do fato de não conseguir confiar, de estar tão apegado a si. Às vezes a pessoa está reclamando tanto daquela doença, porque ela está tão apegada nas coisas dessa vida, tão apegada aos bens materiais, apegada às pessoas. Não quer soltar. E se esquece que o paraíso não é aqui. Aí não aceita. Não aceita a dor, não aceita o sofrimento, não aceita morrer. É duro, não é? Cristo deixou-se chagar por amor a nós, para nos dar a salvação. Sua entrega na cruz não foi um ato de dor, mas de amor. Amor em obediência à vontade do Pai. Amor que desejava ardentemente nos salvar. Pagar o preço do nosso resgate. E por isso um amor que não está dissociado do sofrimento. Jesus nos amou até o fim. O que significa isso? Amou até a dor, o sofrimento, a morte. Jesus amou até o fim, até se entregar por inteiro. Ele não reservou nada. Ele amou por inteiro. Viveremos bem o sofrimento, a enfermidade e a dor, na medida que aceitarmos a vontade do Pai, como Cristo aceitou. Acolhendo os sofrimentos que Ele permitir em nossa vida, unindo-nos a Cristo sofredor, oferecendo com Ele não somente nossas dores, mas nossa obediência. Dessa forma, o sofrimento torna-se redentor, gera frutos de conversão e salvação. Pela sua paixão e morte na cruz, Cristo deu novo sentido ao sofrimento. Desde então, este pode configurar-nos com Ele e unir-nos a sua paixão redentora. Diz o Catecismo no parágrafo 1505. Gente, olha que bonito. Na medida em que nós aceitarmos a vontade do Pai, como Jesus aceitou, nós temos que aceitar a vontade do Pai. Irmã, mas a senhora falou que Deus não quis o sofrimento. Sim. Gente, Ele não quis. Foi decorrente do pecado. Deus não queria que o homem pecasse. O homem escolheu o pecado, entrou a dor, o sofrimento, a morte, e tudo, né? Tudo aquilo que nos faz sofrer. Mas uma vez, uma vez que o sofrimento entrou, Deus precisava aproveitar do sofrimento para algo. Para o sofrimento não ser algo só, pesado e inútil. O que Deus fez? Deus uniu o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz e tornou o nosso sofrimento redentor. Queridos, se nós aprendermos a viver o nosso sofrimento, assim como eu falei do trabalho, se nós aprendermos a trabalhar unido a Jesus, Ele se torna redentor. Se nós aprendermos a sofrer unidos a Cristo, Ele se torna redentor, se torna caminho de salvação para nós. Mas a gente precisa aprender. Precisamos aprender. Acolher a vontade de Deus, né? que a Ara Lute lá sofrendo com câncer, quando ela descobriu o câncer, diz que primeiro ela chorou 25 minutos. Chorou, se questionou, depois ela parou e falou assim, Senhor, se Tu queres, eu quero. Se o Senhor quer isso para mim, eu quero. Pronto, aceitou a vontade de Deus. Quer dizer que não vai doer mais o câncer? Vai doer sim. Mas quer dizer que a alma está curada. A alma está aberta para acolher a vontade de Deus. A alma não vai ficar Deus, porque eu. Quer dizer, eu não posso sofrer, o outro pode, né? Porque eu. Gente, a gente tem tanto pecado, a gente devia dizer, Senhor, isso ainda é pouco. Porque a gente não tem coragem, né? Mas diante dos nossos sofrimentos, a gente devia dizer para o Senhor, Senhor, isso ainda é muito pouco. Diz que Jesus apareceu para São João da Cruz e perguntou para ele, falou assim, João, pode escolher o que você quiser, eu vou te dar. Se Jesus aparecesse para você e falasse isso, o que você ia escolher? Dinheiro? Ficar magra? Um grande amor? Uma viagem? O que você ia escolher? Coisas deste mundo, né? Sabe o que São João da Cruz escolheu? Eu quero sofrer e ser desprezado. Gente, eu olho para João da Cruz e eu falo, bichinho, olha, corajoso. Podia escolher qualquer coisa, eu quero sofrer e ser desprezado. Por quê? Porque eu quero me assemelhar a Jesus. Jesus sofreu e foi desprezado, só isso que Jesus teve. Eu quero sofrer e ser desprezado. Eu não peço isso para Jesus, né? Não é que eu levanto de manhã e faço, Senhor, pode mandar o sofrimento, tudo o que o Senhor quiser que eu estou pronta. Misericórdia, né? Eu sei quem eu sou, eu sei o tanto que eu sou fraca e Jesus também sabe quem eu sou. Não é para você pedir sofrimento, não. Mas uma vez que Jesus nos mandar aquele sofrimento, precisamos acolher. Às vezes, gente, vai ser uma dor de cabeça. Precisamos lembrar, né? A cabeça de Jesus doeu, foi coroada de espinhos. Como doeu a cabeça de Jesus? Às vezes, é uma dor no corpo. Como doeu o corpo de Cristo flagelado, arrancando pedaço ali? Às vezes, é uma angústia, uma depressão, uma ansiedade que você está vivendo. Lembra de Jesus lá no Horto das Oliveiras, angustiado. Gente, ninguém nunca sofreu uma angústia igual a de Jesus. Jesus chegou a suar sangue, ele se angustiou tanto. Foi uma angústia tão extrema que ele chegou a suar sangue. Já pensou nisso? A nossa angústia não é igual a de Jesus. A ansiedade, a depressão que talvez você está aí vivendo, não é igual a de Jesus. Jesus suou sangue. Ah, irmã, eu tenho uma cruz pesada para carregar. E a cruz de Jesus, o tanto que foi pesado? E o tanto que Jesus foi humilhado, ah, eu sou muito humilhado na minha vida. E Jesus? A gente ainda merece, irmão. A gente merece humilhação, a gente merece sofrer, porque nós pecamos o tempo todo. E Jesus que nunca pecou? O tanto que foi humilhado? O tanto que foi desprezado? Cuspiram nele, escarraram nele. Gente, eu acho que não sei o que eu faço se alguém passar perto de mim e dar uma cuspida na cara. Eu não sei. Não sei se eu bato na pessoa. Talvez ali na hora, num ímpeto, não sei o que você faria. A pessoa passa em você na rua e te cospe na cara. Talvez ali na hora, num ímpeto ali, a gente vire e dá um murro na pessoa. Não sei o que a gente faria. Não sei. Ninguém nunca cuspiu em mim. Graças a Deus, né? Vai cuspir em Jesus. Fizeram todo tipo de afronta, de humilhação, e Jesus permaneceu quieto. Reclamando? Não. Oferecendo tudo ao Pai. Então, precisamos aprender com Jesus, né? Acolher os sofrimentos que Deus nos permitir. Unir o nosso sofrimento. Basta você dizer, Jesus, eu uno os meus sofrimentos aos teus. Ah, é a angústia que você está vendo? Jesus, eu uno essa angústia que eu estou sentindo agora. Essa depressão que eu estou vivendo. Eu uno essa dor, essa angústia, neste momento, Jesus. A tua angústia lá no Horto das Oliveiras. Eu uno, neste momento. Ah, é a dor física. Eu uno, Jesus, agora. A dor que eu estou sentindo no meu corpo. Eu uno, Jesus, a tua flagelação. Eu uno a minha dor de cabeça, Jesus. A tua coroação de espinhos. Neste momento, para que seja redentor. Para que este sofrimento, ele traga salvação para a minha vida. E também traga conversão para os pecadores. Não podemos pensar só em nós. Trazer conversão para os pecadores. Trazer alívio dos outros sofrimentos das almas do purgatório. Então, podemos colaborar também. Vou continuar aqui e vai falar sobre isso. Além de viver bem a enfermidade que Deus nos permite, precisamos também aprender com Cristo a termos compaixão dos que sofrem, como nos ensina o catecismo. Então, eu vou unir a minha dor a Cristo. Vou configurar com Ele. Configurar, assumir a mesma figura de Cristo. E vou aprender a ter compaixão dos outros. Lembrando que Jesus sofreu tudo isso, irmão e irmã, por mim e por você. Ele não precisava, não. Ele sofreu por mim e por você. Então, o parágrafo 1503 do catecismo diz assim. A compaixão de Cristo para com os doentes e as suas numerosas curas de enfermos de toda espécie são um sinal claro de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está próximo. Jesus tem poder não somente para curar, mas também para perdoar os pecados. veio curar o homem na sua totalidade, alma e corpo. É o médico de que os doentes precisam. A sua compaixão para com todos os que sofrem vai ao ponto de identificar-se com eles. Estive doente e visitaste-me. O seu amor de predileção para com os enfermos Jesus não cessou ao longo dos séculos de despertar a atenção particular dos cristãos para aqueles que sofrem no corpo ou na alma. Ele está na origem de incansáveis esforços para os aliviar. Jesus teve compaixão dos doentes. Precisamos também nós ter compaixão. Várias vezes os evangelhos dizem que Jesus sentiu compaixão, pois o coração que ama sente a dor do coração amado. Aprender com Jesus a ter compaixão é aprender a amar de verdade, identificando-nos com aqueles que sofrem e fazendo tudo o que está ao nosso alcance para aliviar o sofrimento, proporcionar a cura ou ao menos oferecer uma palavra de conforto. O que você pode fazer por aqueles que sofrem? Pode rezar por eles? Pode fazer uma visita, pode proporcionar um alívio, dar uma palavra de conforto. Talvez você tenha condições de pagar um remédio, pagar um tratamento para alguém. De ajudar, de dar banho num doente, de limpar a casa de uma pessoa doente que não consegue limpar. Tudo isso, gente, é compaixão, é ajuda. Tudo isso é ter essa compaixão, essa gratidão, é fazer com que o sofrimento se torne redentor. Eu sofro? Eu entendo você que sofre. Talvez não estou sofrendo a mesma coisa, mas eu passo por sofrimentos. Eu entendo também a sua dor e me compadeço dela. É também nossa obrigação como cristãos rezar por aqueles que sofrem. Gente, é uma obrigação, é uma obra de misericórdia. A oração de súplica pelos doentes agrada o coração de Deus e ajuda aqueles que estão mergulhados na dor até o desespero a encontrarem esperança, abraçarem sua cruz e encontrarem nela a graça da salvação. Então, reze. Gente, quantas pessoas agora estão agonizando. Nós vamos rezar daqui a pouquinho o nosso terço. Vamos rezar por essas pessoas doentes, pessoas que estão sofrendo. Quando você estiver são, você vai intensificar muito as suas orações pelos doentes, pelos que estão agonizando, pelos que padecem, pelos que sofrem. Quando você estiver no sofrimento, você vai saber que existem pessoas rezando por você, isso vai te confortar. E aí você vai unir a sua dor, você vai unir o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Só por você? Não. Por aqueles que sofrem e não conseguem ainda se aproveitar do sofrimento. Por aqueles que estão no pecado. Os santos fizeram tanto isso. Ofereciam seus sofrimentos pela conversão dos pecadores e pela libertação das almas do purgatório. Quanta coisa temos para oferecer. Para fazer com que o nosso sofrimento tenha um sentido. Todos nós vamos sofrer. Mas a gente não precisa sofrer em vão, meu irmão, minha irmã. Nós podemos fazer com que isso seja de fato uma graça de salvação para nós. Amém? E para os outros também. Então vamos fazer juntos esta oração. Oremos. Na hora da nossa fraqueza, socorrei-nos, São José. Se nos falta fé, venha em nosso auxílio. Visita tantos que estão nos hospitais internados, sofrendo sozinhos, sem ter com quem contar. Socorre os que agonizam e veem o desespero chegar. Segura a nossa mão, esperança dos enfermos, padroeiro dos moribundos, nosso Pai, São José. Amém. E a ação para hoje, visitar alguém doente e rezar a oração pedindo saúde para um doente, que está na página 347. Então reza essa oração hoje, se esforce para rezar. Se você não conseguir visitar o doente hoje, se organiza para visitar um doente. Um outro dia, o dia que você puder, mas visite alguém que está doente. Visite. É tão importante, gente. Aquela pessoa está ali, precisa que seja uma visita rápida, porque a pessoa não vai dar conta de uma visita demorada, está doente. Mas visite, leve uma palavra de conforto, leve alguma coisa que você possa, para ajudar aquela pessoa ali. Está bom? Vamos então, queridos, nos preparar para rezar o nosso terço, que está na página 313. Vamos acender então a nossa vela. Acenda aí a sua vela. Vela acesa. Abre o livro aí no terço. E vamos rezar juntos. E neste terço, dedicado ao glorioso São José, nós vamos colocar aqui tantas pessoas doentes. Traza o seu coração, conforme formos rezando. Pensa aí nas pessoas que estão doentes, pessoas que estão nos hospitais, estão agonizando. Pessoas que talvez estejam aí fazendo um tratamento de câncer. Pessoas debilitadas. Pessoas que pedem as suas orações. Eu coloco aqui tantos pedidos de oração que chegam para nós todos os dias. Então vamos rezar pedindo a força mesmo necessária para que essas pessoas possam passar por este momento de sofrimento. A cura do corpo e da alma. Pedindo também a Jesus que nos dê um coração que se compadece da dor do outro para que não sejamos indiferentes. E a graça do sofrimento redentor. Se não estamos sofrendo ainda, que Deus nos dê a graça do sofrimento redentor quando chegar a nossa vez. Que Ele nos dê essa graça. De unirmos o nosso coração ao Dele. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Primeiro mistério, contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Segundo o mistério, contemplamos José no presépio com o recém-nascido em Maria. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Terceiro mistério, contemplamos a fuga para o Egito. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações que o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. São José, valei-me. 4º Mistério Contemplamos a apresentação de Jesus no Templo Ó Glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me São José São José, valei-me São José, valei-me São José, valei-me São José, valei-me No quinto mistério, contemplamos o reencontro de José e Maria com Jesus no templo. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Vamos repetir por três vezes esta oração. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Oremos, Deus Todo-Poderoso, pelas preces de nosso Pai São José, a quem confiastes as primícias da igreja. Concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora rezar a Ladainha, o glorioso São José, que está na página 316 do nosso livro. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Operários, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa e o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, nós vos pedimos que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, amém. Rezemos juntos nas intenções do Santo Padre e Papa para alcançarmos as indulgências desta santa devoção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos apagar nossa vela. E finalizamos mais um dia. Deus seja louvado. Deus abençoe você que está sendo fiel, perseverante nesta caminhada. Continua firme. Está chegando o momento da consagração, de você se consagrar ao glorioso São José. Força, perseverança, grande abraço e até a nossa próxima formação. Seja meu Pai, contigo estou seguro. Tua casa é meu lar. Seja meu Pai. 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 Seja meu Pai.